Antônio Júlio é um homem dedicado, meu amigo há mais de 30 anos, certamente vai dar continuidade naquilo que é bom e colocar as demandas diárias, porque o agro é uma coisa absolutamente dinâmica e viva. Agora ele vai estar do outro lado, que é executando aquilo que ele ajudou a propor. E eu não tenho dúvida que fará uma grande execução para o agro de São Paulo e para a Secretaria da Agricultura. Ele terá um desafio enorme, mas ele pode contar não só com as agências paulistas de pesquisa vinculadas ao APTA e ao IAC, para trabalharmos juntos em prol do desenvolvimento agropecuário aqui em São Paulo. A gente torce para que o secretário tenha uma gestão bastante próxima das organizações, para que juntos a gente possa desenvolver o Estado de São Paulo e principalmente desenvolver os nossos agricultores, os nossos cooperados. Com a sua expertise e a rede de relacionamento que ele tem, vai ser um sucesso. Sucesso a você, Antônio Júlio. A agricultura é uma indústria de céu aberto. Nós precisamos melhorar a condição de produção das pessoas. Isso vai se refletir nas cidades e comida na mesa é paz. Estamos seguindo uma rota sem volta, de modernidade. Avançar ainda mais, ofertar tecnologia para a ponta, para o nosso agricultor. Fazer com que o agro de São Paulo seja cada vez mais competitivo, tenha uma produtividade cada vez maior e faça cada vez mais a diferença. Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Governo de São Paulo.